23. Em 1987, acontece o 2º Congresso Internacional de Educação Ambiental, lá em Moscou, na ex-União Soviética. Nesse encontro, procurou-se avaliar a educação ambiental nos países membros da Unesco, desde a conferência de Tbilisi, e traçaram um plano de ação para a década de 1990. Foi também nesse encontro que se começou a falar sobre a importância de uma formação em educação ambiental e sobre a necessidade de pesquisa nessa área. Segundo o Rei Gota, em 2009, como a União Soviética vivia nessa época um período de grandes mudanças políticas, assuntos como acordos de paz, desarmamento, democracia, entre outros, pautaram boa parte das discussões. Entretanto, muitos educadores presentes ao Congresso não acreditavam que era possível falar em temas que envolvesse a formação de cidadãos, pois muitos dos países presentes continuavam a produzir armas nucleares e a viver sob regimes totalitários que impediam a participação dos cidadãos e das cidadãs nas decisões políticas. Rei Gota, 2009, p. 28. Ao final desse encontro, foi redigido o documento intitulado Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o Decênio de 1990, em que se destaca a necessidade de atender prioritariamente a formação de recursos humanos nas áreas formais e não formais da educação ambiental e de incluir a dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino. É nesse ano que o brasileiro Paulo Nogueira Neto elabora com outros integrantes da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Documento Nosso Futuro Comum. Esse texto se torna de extrema importância para a educação ambiental até os dias de hoje e aponta pela primeira vez a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e padrões de produção e consumo, no entanto, sem desconsiderar o crescimento econômico desde que este venha consolidado com as questões ambientais. Em 1992, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. No Rio de Janeiro, mais conhecida como Rio 92 ou Eco 92, essa conferência, também denominada Cúpula da Terra, foi especialmente importante por dois motivos. Pela primeira vez, foi permitida a participação de entidades da sociedade ONGs nos debates, apesar de não terem direito de deliberar, e foram aprovados cinco acordos oficiais internacionais. Dentre eles, primeiro, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, segundo a Agenda 21 e os Meios para a sua Implementação, terceiro, Declaração de Florestas, quarto, Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, quinto, Convenção sobre Diversidade Biológica. A intensa participação da Cidadã marcou as reuniões posteriores realizadas pelas Nações Unidas e incluiu, com destaque, o Meio Ambiente na Agenda Política Planetária. Nessa agenda, a afirmativa necessidade da participação e da intervenção dos cidadãos e das cidadãs deixou de ser apenas um discurso bem intencionado e conquistou um importante protagonismo. Nesse sentido, a formação do cidadão e da cidadã para atuar diante dos problemas e desafios ambientais adquiriu visibilidade política e a educação ambiental deixou de ser conhecida e praticada apenas por pequenos grupos militares. Rei Gota 2009, página 25. Tal encontro contou com a presença de 103 chefes de Estado e 182 nações que tinham como objetivo introduzir a ideia de desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico mais adequado ao equilíbrio natural da terra, cujas bases já haviam sido criadas em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum. E buscar também mecanismos que repensassem a lacuna existente entre o norte e o sul do planeta no que se refere ao desenvolvimento. Alguns pesquisadores atribuem a Agenda 21.